Fala pessoal, Alvaro Salogado aqui com vocês e nesse vídeo eu vou te mostrar como montar o seu site em menos de 20 minutos de um jeito extremamente rápido e eficaz. Beleza? Então a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, entra aí, builderall.com.br, você vai ver esse site aqui, que é a Builderall. A Builderall além de criar sites, ela tem mais várias ferramentas, acho que 20 ferramentas de marketing digital para ajudar você a otimizar o seu negócio, trazer leads e converter essas leads em vendas. Então olha que legal o site deles aqui, todas as ferramentas que eles têm. Então se você vem aqui em Rtools, que seria nossas ferramentas, você consegue ver aqui, site, funil, criador de cursos, webinar e e-commerce, ferramenta de email marketing, ferramenta de social proof, ferramenta de mock-up. Clica aqui em todas as ferramentas, você vai ver mais de 25 ferramentas incríveis que a Builderall oferece. Mas eu sei que você está aqui para montar o seu site, eu estou te falando isso aqui porque um site hoje em dia é muito simples. Você precisa de uma coisa além do seu site, você precisa de pop-up, de saída, você precisa de prova social para converter. Então é o seguinte, você entrando na Builderall, você criando uma conta e fazendo o seu login na Builderall, você vai ver essa dashboard aqui. Essa dashboard te mostra as suas leads, os seus sites. Provavelmente se for a primeira vez que você estiver entrando na Builderall, você vai vir aqui em Tools, que seria ferramentas e clicar Construtor de Sites. Aqui você vai ver todos os meus sites. Eu uso a Builderall para todos os meus negócios, os negócios dos meus clientes. Eu tenho uma agência com mais de 40 clientes hoje, a gente faz sites para todos eles na Builderall. Os meus sites pessoais são todos feitos na Builderall porque, sinceramente, para mim é a ferramenta mais rápida e mais simples de produzir um site. Então aqui você vai ver os sites que você já tem. Vou te mostrar aqui, eu tenho vários e vários sites. Mas para você montar um site novo, para você criar um site novo, você clica aqui nesse botão Create New Site, que seria criar um novo site. Aí aqui você tem a opção de criar um site com um template em branco ou criar um site usando um template que a Builderall já oferece. Por exemplo, se você tem um restaurante, uma hamburgueria, você consegue clicar aqui no template e ver o template que eles oferecem. E está muito bonito esse site aqui. Então se você tem uma hamburgueria, esse seria um bom começo. Aí você tem que editar as imagens, colocar o seu cardápio, editar o seu texto e tudo mais. Então tem vários sites muito tops aqui na Builderall. Vários templates de fundo de venda, landing pages, sites para agência e tudo mais. Então aqui nesse tutorial eu vou te mostrar como criar um site em branco. É bem simples. Você vem aqui, select this, que seria selecionar esse template. O botão azul. Aí ele vai abrir esse pop-upzinho, você clica em Get Started, que seria começar agora. Aí o seu site em branco é isso aqui. Super simples. Você tem uma caixa, um texto e um banner. A Builderall funciona com banners, caixas e textos. Tá? Diferente de WordPress que você precisa trabalhar em colunas, a Builderall tem um drag and drop real. Você pode colocar a sua imagem ou seu texto em qualquer lugar do site. Por exemplo, se você quiser deixar o seu texto aqui e publicar o seu site, o seu site publicado vai ficar com o texto aqui. É o que a gente chama de Pixel Perfect, que seria o perfeito pixel. Você pode literalmente montar o seu site do jeito que você quiser. Você não fica preso a caixas e colunas, igual o WordPress, igual o Elementor, igual o Wix. Tá? Então, você tem aqui um texto dentro de uma caixa e um banner em branco. Tá vendo o banner aqui que eu tô mexendo? Se você quiser mudar a cor do banner, você clica no banner. Ele vai abrir essa abazinha aqui do lado com o lápis. Esse lápis você sempre digita o elemento. Aí ele abre um pop-up pra você digitar o elemento, que você pode mexer de lugar. Ou, em vez de você abrir esse pop-up, você pode usar essa barra lateral aqui, ó. Clica na flechinha e ele vai abrir a barra lateral. Então, com a barra lateral, você pode adicionar elementos. Então, vem aqui em Add, que seria adicionar elementos. E você tem todos esses elementos, todas essas opções pra você colocar no seu site. Você tem texto, acordeon, elementos animados. Você tem caixas. Pode colocar agendamento. Você pode colocar o super checkout da Builderall, galeria de imagens, uma imagem só. Você pode colocar formulário de meio marketing, quiz, timers, vídeos. Tudo o que você imaginar, você pode colocar no seu site. Então, é o seguinte. Vamos mudar a cor aqui do seu banner. É só você clicar no banner de novo e ele vai redirecionar você pro settings. Então, você tava aqui, ó, em Adicionar elementos. Pra você modificar esse banner, você vem em Settings. Aí, ele tá aqui, ó, Painel, que é o painel selecionado. Então, você vem aqui em Tamanho. Você pode mudar o tamanho, mudar as borders do seu painel. Ou você pode vir aqui no Settings do seu background. Aí, aqui, você clica na cor. Muda a cor do seu background. Ou você pode subir uma imagem clicando nesse botão azul aqui. Ele já vai subir todas as suas imagens que você tem dentro da sua conta. Isso é bem legal. Você não precisa ficar sempre subindo as mesmas imagens. Aí, você vem, seleciona uma imagem e sobe aqui, ó. Boom! Você tem a sua imagem no seu site já prontinho. Se você quiser mudar de imagem, clica aqui no nichinho. Volta aqui em Imagem e escolhe uma outra imagem pro seu banner. Se você estiver logando pela primeira vez, você não vai ter nenhuma imagem ainda. Então, você clica aqui em Selecionar Arquivos ou Select Files. Ele vai puxar todas as fotos que você tem. Você sobe a foto aqui no editor. E quando ele subir a foto no editor, você só seleciona. Então, vamos ver se a gente tem aqui, ó. Você pode também criar folders pra banners diferentes, sites diferentes, clientes diferentes. Vou colocar um banner qualquer aqui. Ok. Ok. Isso aqui já é um banner, já deu uma corzinha pro nosso site. Aí, agora a gente pode colocar alguns elementos. Então, normalmente, quando você tá fazendo uma página de captura ou uma página de vendas, a gente, normalmente, coloca uma headline bem grande. Então, se você quiser colocar uma headline, você clica aqui, ó, no banner, vem aqui na setinha, vem em Adicionar Elementos e a gente procura Text, que seria texto. Cadê o texto? Vou ver texto aqui. É o primeiro. Aí, ele vai te dar várias opções de texto. Você só faz o seguinte, drag and drop. Seria você pega o elemento e arrasta ele dentro do seu banner. Aí, vamos colocar aqui, ó, uma headline, headline da minha página. Ok. A gente posiciona ele aqui no meio. A Builderall tem uma configuração bem legal, que você clica aqui no elemento. Clica em Centralizar Elementos, que ele já centraliza na sua página. Aí, agora, a gente vai clicar duas vezes, selecionar todo o elemento e a gente vai mudar a cor. Aqui no asinho, vem colocar uma cor branca. Show. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse texto aqui da caixa. Vou mandar essa caixinha aqui pro lixo e vou mudar a cor desse elemento também pra ficar branco, pra gente conseguir visualizar melhor. E vou aumentar ele. Então, a gente já tem a headline da nossa página, a sub-headline. O que tá faltando agora? O que normalmente a gente coloca em uma página de vendas? Bem, a gente coloca um vídeo. Então, vamos aqui retornar pros elementos. A gente vai procurar agora vídeo. Vídeo. Ok. Aí, ele vai te dar a opção YouTube, Vimeo. Nem conheço isso aqui, mas a opção legal que eu gosto é Builderall Vídeo. A Builderall tem o próprio hosting de vídeos deles. Você pode subir o seu vídeo na Builderall. Então, você coloca aqui na página e você seleciona o vídeo. Tá? Normalmente... Deixa eu posicionar isso aqui direitinho. Aí. Normalmente, eu uso o vídeo hosting, mas pra estruturar o que eu vou fazer? Vou deletar o vídeo hosting e colocar um vídeo de YouTube. Porque aí eu acho que a maioria de vocês vão preferir usar o YouTube do que o vídeo hosting. Mas o vídeo hosting é uma ótima opção. Tá? Então, eu vou centralizar ele aqui na página. Agora, a gente tem a nossa headline, sub-headline, o vídeo. E a gente vai agora adicionar um botão. Então, vamos aqui em elementos. Vamos procurar botão. Ok. E vamos selecionar um botão azul. Beleza. A gente faz o drag and drop. Você consegue fazer o botão, modificar ele conforme você quiser. Vamos centralizar o botão. Clicar aqui em editar elemento. Aí, o que acontece quando você edita o elemento? Ele vem para o settings. Você pode mudar tamanho, a cor. Então, vamos colocar uma cor aqui, mas... Vamos colocar um amarelo pra ele destacar na nossa página. Esse amarelo tá meio feio. Acho que esse aqui vai ficar mais bonitinho. Tá? Então, a gente colocou aqui a cor do botão. Aí, a gente pode deixar um efeito de hover. Mudar o hover, porque hoje, se a gente passar com o mouse em cima do botão, ele vai ficar azul. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui a mesma cor do amarelo e colocar um hover mais escuro. Então, quando a gente passar o mouse em cima do botão, ele fica um pouquinho mais escuro. Aí, tem o hover do texto. Dá pra ele mudar o texto também. A gente vai deixar branco. Vamos mudar o hover do botão pra preto. Tá? Aí, a gente acabou o botão aqui. Ok. A gente pode linkar esse botão com uma página, um pop-up, uma âncora, um vídeo. Baixar algum tipo de pdf, colocar e-mail, telefone. Então, tem várias opções de links aí pra você. Você pode até linkar com o seu WhatsApp. Eu sei que o Brasil usa bastante o WhatsApp nas páginas de venda. Essa opção aqui é bem legal. Tá vendo essa setinha? Quando você seleciona essa seta, você consegue trazer todos os elementos pra baixo ou pra cima. Ó. Viu? Bem legal. Assim, você não tem que ficar reposicionando tudo por um. Então, a gente já fez esse primeiro banner aqui. A gente pode fazer duas coisas agora. A gente pode ou duplicar esse banner. Então, se você clica aqui em clonar o banner, ele já fez um banner embaixo. Aí, você não precisa adicionar todos os elementos de novo. Agora, é só mudar o elemento. Então, aqui seria o banner 2. O banner 2, a gente pode tirar o vídeo. Em vez de um vídeo, a gente coloca o quê? Uma imagem. Vamos colocar uma imagem aqui. Então, vamos procurar uma imagem. Cadê? Imagem. Colocar uma imagem horizontal. Vamos deixar ela maior. Centralizar a imagem. E mudar a imagem pra uma imagem aí que eu já tenho na minha galeria. Então, pra mudar a imagem, você seleciona aqui, ó. Adicionar elemento. Clica em mudar imagem. E agora, a gente pode colocar uma imagem, por exemplo, de um computador. Uma seta. Preço. Um e-book. A gente pode colocar resultado. Mas, vou colocar uma imagem minha aqui. Só pra ter alguma coisinha aqui. Vamos tirar esse botão. Trazer a imagem pro lado. Esse texto aí, a gente vai diminuir. Vamos colocar esse texto pra direita. E a gente pode deixar isso. É claro que eu não tô trabalhando no design. Só tô te mostrando a funcionalidade. E o quão fácil é você montar o seu site na Builderol. A grande sacada de você montar um site, eu vou te falar. É você escolher todas as suas imagens primeiro. Então, o que que normalmente eu faço, na verdade? Eu desenho o site no papel. Eu coloco aonde que eu vou criar os elementos. Aí eu já procuro as imagens. Eu faço todo o design das imagens. Aí depois eu só subo tudo de uma vez. Se você tem as suas imagens prontas, o texto pronto, a cópia pronta. Você subir o site na Builderol é super simples. Então, vamos supor que esse seja o seu site. Eu sei que o site, na verdade, tá com design horrível. Mas, de novo, é só pra te mostrar a funcionalidade. O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui, ó. No mobile. Seria a versão mobile do site. E ajustar o mobile. Tá vendo que ele fica um pouco desorganizado? Agora a gente vai fazer o que? A gente vai colocar os elementos no lugar certo. A headline. A sub-headline. Vamos colocar o vídeo em cima. O botão. Aí essa sub-headline aqui em cima. A gente vai usando as setinhas. Mas, mesmo assim, ainda tá tudo muito pertinho do outro. O que a gente faz? Clica aqui, ó. Editar elemento. A gente vem em Advanced. E aqui, ó. Onde tá escrito Bottom, você aumenta. Aí ele dá um espaçamento maior entre um banner e o outro. E você pode fazer isso com todas as imagens, tá? Aí você, vamos supor que finalizou a versão mobile. Volta pra desktop e salva o site. Salvou o site? Ok. Vamos publicar o site. Olha como é rápido. Já publicou. E meu Wi-Fi nem é tão bom. A gente vai voltar aqui pra nossa dashboard. Ferramentas. Nosso construtor de sites. E você já vai ver o site aqui, ó. My Chita Site. É o que a gente acabou de criar. Se você clicar no olhinho, ele vai carregar o nosso site já. Tá aqui, ó. O site carregado. Vou até fazer assim, ó. Pra você ver a versão mobile. Olha eu aqui, ó. No FaceTime. Deixa eu tirar o FaceTime. Beleza? Ó. Ó. Já o mobile tá pronto. Tá lindo. Beleza. Agora o que que falta? Falta você conectar o seu domínio. Então o que que você vai fazer? Vem aqui em Settings. Conectar domínio. Você pode comprar um domínio na Builderall. Ou conectar um domínio que você tenha no GoDaddy, por exemplo. É muito fácil. Tem o tutorial pra você fazer isso. Agora vamos supor que você não queira criar o seu site do zero. Você quer criar um template. Você volta pro mesmo lugar. Vem aqui em Criar Sites. Você escolhe um template. Por exemplo, vamos escolher esse template aqui de agência. Pêndez. Ele tá montando aqui o seu template. E ó. Template aqui. Ó que lindo. Tá muito bonito esse template. Tá parecido com o site da Apple, inclusive. E já tem até um calendário. Você sabe que a agência é extremamente importante. Você trazer pessoas pra marcarem o horário com você. E olha que legal. Ele já tem um pop-up de prova social. Ele já tem chatbot nesse template. Já tem um booking pra você agendar horário. Um grupo de imagens. E ele já está otimizado pro mobile. É muito show isso aqui. E como esse template. A gente tem vários outros templates na Builderall. Pra você usar, escolher, modificar. Olha que legal essa barrinha aqui de progresso. Como é bonita. É muito show. E é muito rápido. Você sabendo como adicionar os elementos. Tirar elemento. Tendo esses templates e tendo as suas imagens. Você faz o site em 10 minutos, na verdade. E aqui é o mesmo esquema. Drag and drop. Você pode colocar aqui. Dá um double click. Seriam dois cliques. Muda aqui. Headline do meu site. Pronto. Já mudou aqui. Vamos mudar a imagem? Vamos. Ah, isso aqui é um vídeo, na verdade. Então vamos mudar uma outra imagem aqui. Clicar na imagem. Generou settings. Mudar imagem. Vai carregar aqui. Vou colocar aquela imagem que eu sempre coloco. De imagineer. Meu estúdio. Beleza. Salvamos. E é isso. Gente. É só isso. Clica em salvar. E o seu site está finalizado. Vou te falar que eu trabalho com marketing digital há mais de 8 anos. Já testei. Já utilizei vários outros construtores de sites para testar. Para ver qual que é o melhor. E eu posso te falar que esse aqui é o melhor. O da Builderall é o mais simples e o mais efetivo que eu já usei. Então se você quiser usar esse mesmo construtor de sites para montar os seus sites, os sites dos seus clientes. Vai na descrição desse vídeo aqui, na bio desse vídeo. Clica na Builderall. Acesse o site. Eu vou até te mostrar o site como que é. Vê aqui no site da Builderall. Dá uma lida. Entre em contato com o suporte se você precisar. Veja os planos da Builderall. Ou clique no botão começar agora. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo tutorial. Falou. Tchau.